Vem aí! Primeiro feirão de liquidação ASEAIA! Venha fazer muita economia nos dias 10 e 11 de novembro, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Preparem-se para aproveitar os melhores descontos em empresas de diversos segmentos, de Alta Araguaia e Santa Rita do Araguaia. São produtos e serviços com desconto de 30% até 70%. Compre muito gastando pouco. E tem mais! Um espaço todo especial, com música ao vivo, feira gastronômica, espaço kids para criançada. Participe você e toda a sua família! Não fique de fora dessa! Primeiro feirão de liquidação ASEAIA! Apoio 92FM!